Casa, com três dormitórios, sendo um suíte, aqui na região da Ajuricaba. Portão eletrônico, opção uma ou duas vagas de garagem, lá no fundo tem uma piscina maravilhosa. Aqui nós temos, deixa eu fechar o portão, o portão já retornando. A localização você solicita em nosso WhatsApp, ddd92992856323, tem esse espaço aqui ao lado. Casa cercada, toda murada, já na sala de estar do imóvel. Então o imóvel foi pintado, ele tem esse detalhe ripado aqui ao teto, três dormitórios, sendo um suíte. Casa disponível para locação, região do Ajuricaba, próximo do Vitale. O ambiente de jantar, também o piso foi dado uma manutenção, as portas envelhezadas. Aqui nós começamos pelo primeiro dormitório. Primeiro dormitório, do total de três dormitórios. Aqui em cima, aquele detalhe ripado. Nós temos a cerca aqui também. Está funcionando ok. Agora nós estamos retornando novamente no ambiente de jantar. Então, sala independente, sala de estar e jantar. Essa porta à esquerda é o espaço cozinha. Espaço cozinha, espaço cozinha já de acesso direto para a vaga de garagem e para trás. Bom, aqui na frente nós temos a suíte climatizada, tem um ar-condicionado. A casa vai ficar com um ar-condicionado na suíte. Olha o piso aqui da suíte, o banheiro da suíte, com box. É importante você visualizar o vídeo para poder ver se realmente o imóvel lhe interessa, a localização e aí assim você entra em contato conosco. Em nosso WhatsApp tem um QR Code aí ao lado. Foco a câmera do seu celular aqui no QR Code, caso você esteja visualizando na televisão. O número é 92DD992856323. E aí solicite todas as informações. Terceiro dormitório. Os dormitórios são amplos, o teto está invernizado, o bairro é tranquilo, portas invernizadas. Muito bem pintado aqui o imóvel, tudo ok. Agora aquele espaço lá atrás. Lembra que eu falei da piscina? Incluindo ao lado da piscina tem o espaço churrasqueira. Tem o espaço churrasqueira. E um quarto talvez de serviço, lá o fundo. Olha aí a piscina. Essa piscina é funda. Bem legal aí, dá pra você fazer o seu evento já. Entre família, entre amigos. Esta é a vista aqui de trás. É uma oportunidade aqui na região. Ainda tem alguns tijolos. Tem o espaço aqui da churrasqueira. Não esqueça de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Ative as notificações. E acesse também lá a nossa rede social. Instagram. Edma Laceda. QR Code aqui ao lado. Imobiliária Laceda Imóveis. Aqui é um quarto talvez de serviço. Fica ao lado da piscina. Ambiente familiar. Voltando aqui na lateral de serviço. Tem alguns tubos. Tem algumas pedras ali. Tem a caixa d'água. E é isso. Na sua grande maioria. Imóvel disponível para locação. E aí pessoal. Para melhores informações. Entre em contato conosco em nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Laceda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Lembrando que para fazer a localização, a locação do imóvel, você precisa ter o CPF sem restrições, comprovar na média de três vezes o valor do aluguel. Então, geralmente eu deixo na descrição essa orientação e também você solicita em nosso WhatsApp. Mas se você já está visualizando o vídeo até o final, fica ciente de que a gente precisa consultar o CPF e você precisa comprovar a renda. De preferência, imposto de renda, de preferência com o contra-cheque. Movimentação bancária tem que ser banco físico, pode ser aqueles bancos online, digitais. Fica a critério da gente analisar, mas corre o risco de você não passar na filtragem, ok? Tudo isso para a gente garantir uma redução de 99% na chance de haver uma inadimplência ao pagamento dos meses locais. Então, a gente finaliza o vídeo aqui na vaga de garagem, casa, na região do Ajuricaba, com portão eletrônico e vagas de garagem. Olha aí, vai vendo. Vai vendo, vai vendo. Cerca ali ao teto. Aqui você tem mais um ângulo. Localização, se você tem dúvida, entre em contato conosco, em nosso WhatsApp. Eu envio a localização exata para você analisar. E aí é isso. Você que ficou com dúvidas, dá uma olhadinha aqui no vídeo inteirinho. Todos os cômodos. Sala com dois ambientes. O imóvel foi pintado, né? Então, isso é legal. Esse reparo no imóvel para você, inquilino, receber e entregar também todo pintado ao final da locação. Ok? Então, fica essa oportunidade para você que precisa de uma locação na região aqui do Planalto. A Ajuricaba, casa-terra, disponível para negócios. Beleza? Bora lá. Vou focar mais um pouquinho aqui para você. Na sala de estar. E em seguida, sala de jantar aqui ao lado. Maravilha, né? Casa bem dividida. Pronta para realizar a locação. Um forte abraço. Valeu! Maravilha, 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 Mar